Fala pessoal, chegando pra trazer mais um guia pra vocês. Hoje, vamos até o estado do Mato Grosso, trazer a Copa Federação Mato Grossense de Futebol. Competição importante pro calendário do estado, que vale vaga em competições importantes do nosso Brasil. Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D. Aqui, você vai saber os clubes, vai saber também regulamento, estádios de mando e muito mais. Fica até o fim pra você não perder nada, hein? Se não for inscrito, já se inscreve aqui no canal. Aqui a gente traz os guias das principais competições de futebol do Brasil e do mundo. Se não quer perder nada, já se inscreve aqui no canal. E também, se quiser apoiar o nosso trabalho, o nosso Pix está aí na descrição. É o nosso e-mail, golzaço88, arroba gmail.com. Agora, bora deixar de conversa e trazer o guia da Copa Federação Mato Grossense de Futebol 2023. Solta a vinheta! Já está tudo definido para a Copa Federação Mato Grossense de Futebol 2023. Competição importante do futebol do Mato Grosso, que vai dar uma vaga para a Copa do Brasil e também uma vaga para o Campeonato Brasileiro da Série D do ano de 2024. Vale muito, hein? Nessa competição, teremos seis equipes brigando por essas duas vagas. Brigando não, na verdade teremos cinco equipes brigando por essas vagas e seis equipes na competição. Já que uma delas já tem vaga no Brasileirão e também já tem vaga na Copa do Brasil, apenas vai entrar para rodar o seu elenco. O Nova Mutum é o atual campeão da Copa Federação Mato Grossense de Futebol. Com apenas seis clubes na competição, não tem muito o que se elaborar na fórmula, né? As equipes vão jogar entre si, todo mundo contra todo mundo e apenas jogos de ida. Cinco rodadas. Após essas cinco rodadas, as quatro equipes que tiverem mais pontos na competição avançam para a segunda fase do certame. Segunda fase, que também será em sistema de pontos corridos, um quadrangular e a equipe que fizer o maior número de pontos garante o título da competição. Lembrando que essa equipe que fizer o maior número de pontos no quadrangular final, além do título da competição, também ganha o direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou uma vaga no Brasileirão da Série D. A equipe que ficar na segunda colocação fica com a vaga que sobrar e com o vice-campeonato do certame. A TV da Federação Mato Grossense de Futebol e os serviços de streamers parceiras dos clubes da Federação devem transmitir a competição do segundo semestre da Federação do Mato Grosso. Para encerrar, vamos trazer os clubes, cidades e os estádios da competição. Vamos começar pela equipe do Araguaia, a Associação Atlética Araguaia, que é da cidade de Barra do Gaça e deve mandar seus jogos no estádio Zeca Costa. Pelo menos é o estádio da sua cidade. Entra aí para buscar alguma coisa grande na competição, quem sabe chegar entre as duas principais colocações e conseguir uma vaga na competição nacional para o ano de 2024. Outra equipe na competição é a equipe do Cuiabá. Lembra que eu disse que tínhamos seis equipes no certame, mas apenas cinco brigavam por uma vaga. Copa do Brasil e no Brasileirão da Série D. É, essa equipe que não briga por nada é o Cuiabá, por ser atual campeão do Mato Grosso e por estar no Brasileirão da Série A, não briga por vaga em nenhuma das duas competições. Já tem vaga assegurada na Copa do Brasil e também já tem vaga no Brasileirão em séries bem superiores. O Cuiabá entra na competição com o principal objetivo de rodar o seu elenco de aspirantes, fazer com que os jovens ganhem um pouco de rodagem, ganhem um pouco de experiência jogando competições profissionais. Tem como opção o estádio Presidente Dutra e também a Arena Pantanal para mandar os seus jogos à competição. Outra equipe que vai jogar a Copa Federação Mato Grossense de Futebol 2023 é a equipe do Clube Esportivo Dom Bosco, que também é de Cuiabá. Esse não, esse vai brigar por vaga na Série D e também na Copa do Brasil. Dom Bosco deve usar também o Presidente Dutra para mandar suas partidas. Outra equipe na competição é o tradicional misto, que também é da capital de Cuiabá e é o maior campeão estadual do Mato Grosso. O misto deve usar aí preferencialmente o Presidente Dutra, mas também pode mandar algumas partidas na Arena Pantanal. A equipe entra também buscando uma vaga em uma competição nacional para 2024, já que não está garantido em nenhuma das duas competições. Outra equipe na competição é o atual campeão, o Nova Mutum Esporte Clube. A equipe é da cidade de Nova Mutum e quer buscar mais um título da Copa Federação para buscar uma vaga em uma competição nacional. O estádio da sua cidade é o estádio Municipal Valdir Vons, com uma capacidade para receber ali na casa de 1.200 torcedores. Nova Mutum que entra para brigar pelo título da competição. E para finalizar as equipes da Copa Federação Mato Grossense de Futebol, teremos a equipe do SEOV, Centro Esportivo Operário de Vazegrande. A equipe, como dito, é de Vazegrande e o estádio da sua cidade é o Dito Souza, que tem uma capacidade ali na casa de 2.000 a 3.000 torcedores. Equipe de uma cidade bem próxima a Cuiabá, que, numa precisão, pode vir a jogar nos estádios da cidade, tanto no Presidente Dutra, como também na Arena Pantanal. Até por ter uma torcida muito grande no estado, um possível jogo decisivo, possa vir a sair de Vazegrande. Agora é com vocês, fala aí pra gente quem vai conseguir vencer a Copa Federação Mato Grossense de Futebol. Deixa aí nos comentários a sua opinião, interage com a gente, faz aquele prognóstico que só você sabe fazer e também já se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho pra ser notificado sempre que a gente trouxer um novo vídeo pra vocês. Segue a gente nas redes sociais, um abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Futebol